Eu acho que vou colocar um reservatório aqui sim, só pra se tiver excedente. Não custa nada por um desodorizador aqui, né? Já que vai sair o oxigênio poluído. Não, essa base aqui eu não quero fazer airlock não, Rafael. Ó, começou a produzir. Umas plantinhas do frio aqui ia ficar legal, né? Vou controlar essa temperatura aqui. Ou melhor, se eu quiser manter isso aqui a 40 graus, eu posso usar canos radiadores aqui, porque aqui a água sai a 40 graus. É, quando eu tiver ficando o negócio, eu coloco aqui. É, o problema é que não vai deixar o... deixa eu desabilitar ela por enquanto. Não foi uma ideia de toda ruim, mas precisa lapidar ela melhor um pouco. Precisa lapidar ela melhor um pouco, não foi uma ideia de toda ruim não. Fala Filipão, beleza, mano? Aí sim, ó, chegou agora, ó. Bruto. Abre aqui. Fecha aqui. Deixa aberto por enquanto. O que eu tô pretendendo fazer? Eu quero ligar esses dois locais aqui, ó. Caramba, essa fumarola não entra, mano, essa fumarola não acaba. Chega de pesquisa por enquanto. Acabar com a minha água. É, vai ter que deixar agora os líquidos aqui, os gases aqui se acomodarem, né? Eu esqueci de instalar um mod, mas eu achei que aquele mod era muito apelão. Ele transformava gás natural em metano. Metano congelado. Aquele era ridiculamente apelão. O que eu vou aprontar aqui? Como vai estar sempre subindo o hidrogênio? Chegou mais um duplicante. Mais um construtor que não escava. Resistente a germes. What? Eita, e agora? Vou no cobre. No cobre que eu preciso começar a automatizar esse negócio aqui, ó. Um, agora? E aí? Tô. Então, é? Um, agora? Aham? Também. Em tua mãe o cobre. Aham? Um, agora? Um, agora? Um, agora? Um, agora? Um, agora? Um. Você? Um, agora? Não sei... Acho que não. Tem duplicante ocioso já, mano. Deixa eu diminuir um pouco a velocidade aqui. Deixa eu dar uma... Olha o tanto de ovo que nasceu aqui, mano. Eita, nós vamos matar esses bichos tudo. Deixa eu fazer o seguinte. A minha ideia aqui... Qual que é? Aqui eu vou produzir direto. Então aqui eu vou ter... Dois buffer. Dois buffer não. Aqui eu vou ter uma saída. Então eu vou tentar trabalhar aqui com... Esse aqui custa quanto? 400? Os dois custam 400. Não, esse custa 800. Mas eu vou usar ele. Se eu quiser puxar pra mais algum lugar... Não tem necessidade, mano. Tem que ser esse aqui mesmo. 15 toneladas de água, tá bom. Eu tenho que esperar que eu vou decidir ainda o que eu vou fazer aqui, mano. É, metano é gás natural. No jogo, o... O metano é o gás natural no estado líquido ou sólido, né? Pra isso acontecer, tem que estar muito gelado. Aqui desse lado eu vou fazer a mesma coisa. É uma ponte. Não tem necessidade que... Eu cavalei. Nem que isso aconteceria. Não tem necessidade. Sim. Eita's a tecnologia. É que eu não tô pensando em resfriar, né, isso, né? Porque vai sair a 60 graus. Vou aumentar aqui a quantidade de barrela que pode entrar aqui, vou aumentar pra 100 quilos. Vamos botar esse pouco pra trabalhar. Mano, eu entendo perfeitamente que, tipo, todos esses espaços vazios na base, daria tranquilamente pra fazer algum tipo de criação. Mas, mano, não dá. Pra mim, não dá. Ô, louco, parece que eu contei. Mas deu certinho. Não, aqui deu 5, né? Não é possível. 1, 2, 3... Ah, aqui deu 5. Ah, aqui deu 5. O que eu posso fazer aqui, mano? Aqui o excedente. Eu posso mandar pra cá. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se eu fizer um mini reservatório de... Opa! Tá maluco? Tá maluco? Vai daí, mano. Vários pulmões de limo, né? É. Minha latinha tá furada mesmo. Olha o caddy germe que tem aqui, mano. Eita, aqui deu uma... Vocês não respiram dentro de dióxido de carbono, então? Ó, doidinho pra fazer cagada, ó. Preciso de mais escavadores. Eu tenho três construtores, já. Mete a plantinha pra gelar. Faz um reservatório e enche de gelo. Ah, eu acho que eu vou fazer isso mesmo aqui, ó. Eu vou fazer um esqueminha aqui. Eu já trouxe aqui pra cima, já pra... Pra fazer de cima pra baixo mesmo a produção. E aqui eu ainda consigo colocar... É ele mesmo, né? Ah não, é a Jana. Ó lá, ó. É isso que eu tô falando, ó. Ó. Se deixar o duplicante morre, tá? Se deixar ele morre. Deixa eu pensar aqui, mano. Se eu colocar aqui... Por exemplo. Uma fileira de bloco de malha. Até aqui. Aqui dentro eu ainda consigo colocar o meu gerador a hidrogênio. Ele gera 800. Tem 480 ali. Eu vou precisar de mais uma bomba, pelo menos, pra puxar o hidrogênio. Que vai deixar com... Seiscentos... Setecentos e vinte, né? Setecentos e vinte. Ainda vai ter uma sobrinha. Deixa eu colocar ele aqui. E eu... Colocar tubo... Até aqui, na verdade. E aqui embaixo eu pôr água. Só uma fileirinha de água. Eu posso pôr tubos aqui... De volframito. Até aqui. E daqui pra cá... Eu traria com o tubo... Adiabático. E daqui pra cá eu traria com o tubo normal. E aqui eu colocaria saídas de gás no padrão normal. Tá. Aí aqui, o que mais que eu colocaria? Tem que pôr a bomba pra puxar o hidrogênio. Tem que filtrar pelo menos uma vez. Ou eu poderia construir o termo no olhificador. Eita. É ninja ou não é? Ó, o dióxido de carbono já foi quase todo, já. Tá, voltando pra cá. Não, mas eu não quero construir o termo no olhificador. Deixa eu ver. Eu perdi acesso ao voo pra mim. Aqui iria uma máquina de gelo. Ó. Com esse hidrogênio que sobra... Sobra o hidrogênio? Bota a rocha aí, né? Na água gelada e constrói bloco depois gelado pra... Ô, louco. Mas não, mas aí não dá, pô. A rocha ígnea não tem o calor específico tão alto assim não. Pra segurar toda essa... Essa temperatura. O calor específico da rocha ígnea é 1, mano. É, construir... Dois minutos depois já... Já ela tá na mesma temperatura do ambiente. Seis cento... Seis cento... Seis cento e oitenta... Seis cento e oitenta... Seis cento e oitenta... Seis cento e vinte... Sobra oitenta. E aí a máquina de gelo deveria estar trabalhando sem parar também. E aí eu precisaria também de algumas placas de condução. É, mano. Com essa quantidade de água que eu tenho aí não vai dar não. Eu preciso fazer mais água. Usar água poluída. Eu não tenho, Felipe. Ainda não tenho. Eu não tô produzindo ainda. Tô com oitenta e sete toneladas de carvão e sessenta toneladas de alga. Eu preciso pensar em alguma coisa pra fazer aqui, mano. Deixa eu abrir essas portas aqui. Eu vou usar um com oitenta e sete toneladas. Tô usando só o excedente. 532 kg aqui. Trago a poluída excedente. Jogar aqui nessa área. Usar os trilhos. Eu já tenho já o duplicante que pode encanador. O Jonathan já pode escavar também. O bicho é bravo, hein? Artista mestre e médico. Deixa eu até pôr o bonezinho nele aqui de responsa. Qual o melhor jeito de resfriar o vapor de uma fumarola? Mano, tem várias maneiras, mas eu acho que a melhor maneira é com água poluída. Aquele sistema lá que eu criei lá no... Eu acho que aquele é o mais eficiente que tem. Você usa a água poluída para resfriar e a própria água que retorna você usa para condensar de novo. Então você consegue condensar duas vezes o vapor. Só dá uma procurada lá nos meus vídeos que você vai achar. Puxa a água da fumarola e só faz uma pocinha de água gelada para resfriar o gás. Não, não dá. Só uma pocinha não dá. Aqui dá, ó. Aqui dá. Esse esquema aqui dá. Mas qualquer água que eu botar lá não vai esquentar? Como assim? Não, assiste o vídeo que você vai entender. Procura lá. Procura lá. Tem uma playlist lá nos meus vídeos chamada Dica Rápida. É uma playlist chamada Dica Rápida. Procura lá que você vai entender o que eu estou falando. Meu, me ajuda aí, pô. A ideia é que só tem hidrogênio aqui em cima. Eu uso uma placa de dissipação para não condensar o resto dos resfriadores. Para encher aqui, eu já posso colocar água gelada aqui. Eu uso a placa de condução térmica de gelo. Vou ali, escavo um gelinho ali, porque eu vou ter que entrar nesse bioma aqui de qualquer jeito. Umas três placas de condução térmica de gelo aqui já resolvem. A parte de deixar a água aqui dentro. Para eu manter essa água aqui gelada. Tem que ser a máquina de gelo. A máquina de gelo. A máquina de gelo. De preferência aqui nessa ponta. Aqui na verdade. Qual que é o problema disso? Se eu fizer outro igual do outro lado Essas antas desses duplicantes Eles vão pegar a água daqui e vão levar pra lá E aqui daria pra fazer Em tese dá pra fazer tudo com o cabo Normal aqui Em tese dá pra fazer assim E aí aqui na saída da máquina de gelo Ficaria Pelo menos uma placa de condução térmica Aqui pra derreter o gelo mais rápido Eu tô usando a célula com saída de gás, mano E aqui eu posso usar essa válvula de pressão Aqui na realidade não precisa É, porque que eu coloquei esse bloco aqui embaixo Aqui? Faz sentido Isso aqui eu tenho que isolar, pô Não vai soltar oxigênio Só vai soltar hidrogênio só pra cima Não, só sai um só Não, só vai soltar o gelo Não, só vai soltar o gelo Não, só vai soltar o gelo Não, só vai soltar o gelo